Bom dia galera, gravando aqui mais um vídeo aí pra vocês aí do semi-confinamento aqui Mostrar aqui pra vocês um pouco de como os animais estão E como foi essa semana de semi-confinamento Principalmente desses quatro novatos que chegaram Essa semana foi uma semana que foi um pouco apática Foi uma semana que choveu muito aqui na minha região Apesar de o apris ser coberto Mas atrapalhava em termos de umidade, de frieza E até pra colocar os animais na roça, às vezes a gente soltava pela manhã Já vinha chuva, tinha que prender A tarde mesma coisa, às vezes soltava Quando era tarde, com pouco tempo vinha chuva, tinha que prender novamente E também foi a primeira semana de adaptação dos animais Onde eles iniciaram domingo na dieta Mas vieram começar a comer aqui prestes mesmo Acho que de quarta pra cá E ainda nem estão comendo 100% o que era pra comer Teve alguns animais aqui que foi muito bom Na primeira semana No caso esse pretinho aqui, o SRD Que eu falei no vídeo anterior Que era um burrico meio fraco que eu comprei Ele tava com 18kg vivo Ele passou de 21kg agora E outro que deu um ganho de peso bom também Foi aquele lanzudozinho lá atrás Ele tinha comprado ele com 32kg Ele deu 34kg e um pouco Pesei ele sexta-feira Mas Um pouco assim Complicado Falar de Dessa primeira semana Foi uma semana que até Deu diarreia Esse lanzudo mesmo lá Pode olhar que ele tá Ele tá com diarreia O tronco da cauda dele lá Como é que tá O lavradozinho depois dele deu diarreia Esse daqui também Como é que tá A traseira dele deu diarreia Onde de sete burricos que eu tenho aqui Quatro tava com diarreia Isso aí atrapalhou muito no ganho de peso Mas Tinha dado 25kg e caiu pra 24kg e uns quebrado E o outro tinha dado 32kg e caiu pra 31kg e uns quebrado Mas Vocês já percebem que deu uma melhorada Que no vídeo anterior ele tava muito seco E Graças a Deus ele lá deu uma melhorada já E tá até mais bonito Aqueles dois burreguinhos lá Essa de cá Que é uma fêmea E o de lá É um É um machinho O de lá o machinho deu Um ganhozinho de peso até Razoável Não foi excelente Mas deu razoável E a fêmea Não foi muito boa Deu só cento e poucas gramas Aqui eu não tô com anotação Por isso que eu não vou falar direito Mas Eu lembro que ela deu cento Cento e alguma coisa De GMD por dia Ganhou É Se eu não me engano Ela ganhou 990g Em sete dias foi pouco É A vista do que o confinamento O semi-confinamento meu vinha dando né Mas é como eu falei É uma semana que É Fica até difícil da gente É ser mais Rigoroso Porque é uma semana que deu diarreia Acredito que ela também tava com diarreia Deu diarreia em De sete animais Quatro estavam com diarreia É Eu já vi que uns três melhorou Mas O lanzudozinho lá Parece que ainda não melhorou Vou observar hoje Se ele não tiver melhorado Eu vou Aplicar novamente É Porque aqui não vai dar pra ver Mas ó Uma diarreia forte Olha como é que fica As fezes deles aí Fica mole Eles ficam muito debilitados E Tá dando um pouco de trabalho aqui pra mim Porque Eu não prestei atenção ainda qual deles Mas tem um deles aí Que Tá enchendo os Costos de De esterco Fica colocando as patas dentro Ontem eu já Pra amanhecer hoje Eu já tirei muita ração Que eles não comeram Porque Um desses burreiros que tá enchendo O costo de esterco Fica colocando as patas dentro Antes Antes eu não tava com esse problema E agora ó Ó o coxo limpo Que ele não sujou Como é que tá Comeram quase 100% E o que ele suja Eles não comem que presta Então tá sujo Eles não comem Aí eu tô esperando eles comerem Aqui vai já Poupar a pastagem Eu vou mostrar pra vocês Hoje o piquete que eles vão entrar Mas de antemão Foi uma semana que Não me deu prejuízo Mesmo Com essa dificuldade Eu ainda tive um Eu tive um gasto na semana De 80 reais De ração E tive um ganho Um ganho em peso De Mais de 10 quilos Se fosse vender a 10 reais Que é o preço O preço tá aqui Do quilo vivo Teria apurado aí 103 reais Menos os 80 do gasto Teria sobrado 23 reais de lucro É Pra ser a quantidade De animais É pouco né Mas Eu achei vantagem ainda Em vista que Dois animais perderam peso Outros não foram muito bons E Porque teve diarreia Foi uma semana de chuva Aqui que os animais Mal ficaram a pasto É E assim Mesmo A adaptação E assim mesmo Conseguiu deixar Esse lucro Aí Eu vou mostrar Pra vocês Aqui galera Agora O pastagem Que eles vão entrar Hoje Olha esse carneiro Lavradinho Como é bom Eu acho que ele Que tá sujando Aqui os coxos Mas Carneiro muito bom Esse outro borreguinho Também que eu comprei Ele Com 12 quilos e meio Já Tá passando Dos 17 quilos Estão melhorando A borreguinha Tá melhorando A borreguinha Desse jeito Aí É capa Doí Mas Mesmo assim É Atinhado Esse vermelhinho Que tá começando A melhorar Mais Tá com pelinho fino Acredito que logo logo Ele vai tá aí Num ponto bom Essa semana agora Acho que quinta-feira Eu vou abater Esse grandão ali O berganês Ele já passou Agora de Em 7 dias Ele teve Pronto Esse aí Teve um ganho De peso Muito bom Nos últimos 7 dias Esse berganês Aí Ele Deu 37 quilos 720 No peso anterior Ele tinha dado Há 7 dias atrás Ele tinha dado 34 quilos 680 Ele ganhou 3 quilos E 40 gramas Em 7 dias Ele teve um gêmeo De 434 gramas Esse burriga aí Graças a Deus É Depois que eu apliquei O medicamento Que eu falei pra vocês Ele saiu dos 23 quilos e meio Pra quase 38 Agora Muito rápido Acho que Quarenta e poucos dias Ele deu um salto Muito Muito grande Quando for agora Essa semana Agora que vai entrar Eu vou Abater ele Esse aí galera É o piquete de curuminha Que eles vão entrar Agora Hoje né Pra tá Comendo Olha aí Como é que tá Esse piquete Olha o capim Aí Como é que tá A matéria verde Capim excelente Que tá até Um pouco já Passando na altura Mas Eles vão comendo Aqui Como tem espaço Aqui Pelas beiradas Eles vão comendo Pelas beiradas E vão entrando Depois Capim muito bom Mole Capim Com a Falatabilidade Muito grande Olha como é que ele tá Isso aí ó Isso aí é o BRS Curuminha É isso aí galera Se inscreva aí Deixa o like sim E aguarda os próximos vídeos Pra ver como é que vai ser O próximo empresário Desses burregos Tchau 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 Tchau